A Sara faz vergonha, vendo que a gente está ocupado, cheio de coisa para fazer, ela liga para a gente, vem logo para casa agora que eu preciso conversar um assunto contigo. Eu pego e falo, meu, tenha paciência que é já hoje, deixa só resolver minhas coisas aqui, não, venha logo que é urgente, não posso ficar esperando não, venha logo, venha. Como diabos foi que eu fui arrumar uma pessoa que não sabe esperar, meu pai? Como diabos é que é uma pessoa igual a Sara, será possível que ela, se ela fosse pegar uma fila no banco, será que ela tinha paciência de esperar? Tudo quanto é que ela quer uma coisa tem que ser resolvido no momento que ela quer, não sabe esperar. É mola uma coisa dessa? E eu é que me envio, eu é que tenho que dar meus pulos para resolver as coisas do jeito que ela quer, porque senão, meu pai do céu, viu? Haga o tamanho da cara. Tomara que hoje ela não seja uma coisa importante para tirar dos meus afazer, para vir em casa a essa distância, para não resolver nada, aí hoje ela vai ouvir, viu? Ah, se vai. É. Por o que eu estou percebendo aqui, viu? Nesse mês, eu mais ancião de ele extrapolem muito o cartão nos gastos, viu? E esse mês, se a gente não quiser passar aperto, acho que é bom nós fazer uma economiazinha, fazer um cortezinho de gastos, tem umas coisas que aí tem que cortar, porque senão, uma coisa que não dá certo é a gente ficar passando um mês em cartão de crédito. Não, tem futuro não. Não tem futuro, não dá certo. Vou começar a fazer, vou ver aqui o que dá e o que não dá para cortar, e depois eu vou pegar, vou conversar com ele bem direitinho, soube sair. O que é, viu? Ó, é bom que seja muito importante, viu? Porque você me arrastou do momento que eu estava muito ocupado. Diga logo. Estava ocupado fazendo o quê? Ué, eu não saí para me resolver um negócio, estava em uma fila, sabe? Tu me tirou de uma fila. E demore não que eu deixei o rapaz lá no meu lugar enquanto eu vim aqui. Sim, preste atenção. Estava fazendo aqui a soma, ó, dos gastos aqui do mês. Estou dizendo. Viu? Isso aí não podia esperar eu chegar, não? Podia não. Podia não, que vai que você sai por aí, faz outra conta, aí vai ser uma coisa a mais para pagar. Deixa eu lhe dizer, preste atenção. Esse mês, nós extrapolamos os gastos. Nós? Nós, não foi só eu não, foi eu e você. Foi nós dois. Eu não faço tanto gasto assim não, Sara. Sim, mas aí acaba saindo do mesmo jeito, é nós dois, não vem o negócio não. E aí eu estava aqui fazendo a soma aqui e estava vendo. Nós estamos já com muita conta para nós pagar. E se nós não abrir o oi bem direitinho, a gente vai se apertar. Não vai sobrar nada para passar esse mês não. Eu estava pensando aqui comigo. O mês mal começou, meu Deus. Corré, vamos ter que fazer uns cortes de gasto. Tem umas coisinhas aqui que eu peguei e botei para nós cortar, para nós poder passar o mês. Você concorda, primeiramente, né? Enfim, se é para não ficar sem dinheiro, para passar o mês pelo menos com alguma coisa, eu concordo. Pois pronto. Primeiramente, a primeira coisinha que é bom cortar é aquela sua saída de quarta-feira, né? Que você vai ali. Pronto, minha saída de quarta-feira, mas o que? Já tem uns gastos, rolezinho também de fim de semana, né? Mas o quê? E o mais importante de tudo, as compras que você está fazendo na internet, que está saindo muito salgado. Agora eu vou duro, tem dinheiro para o futebol das quarta-feiras, final de semana acabou, tanto para mim como para você. Mas fazendo isso, vai sobrar, né? Aquele dinheirinho para nós passar o mês. Eu aceito os sacrifícios para poder não entrar em dívida. É. Para não aumentar, no caso. Então pronto, está feito. Fazendo esse corte de gasto, dá certinho para nós passar o mês. E é só isso? Só isso? E da sua parte? Minha parte? Minha parte já está controlada, meu amor. Não precisa cortar nada, não. Só cortando isso aí, já dá o suficiente para nós passar o mês. Foi sendo assim, viu? Eu vou finalizar isso aqui depois. Que agora eu vou resolver umas coisas ali. Vou começar mesmo a passar uma vassoura nessa casa que está aqui um monte de cheio de poeira, viu? Aí depois eu continuo isso aqui. Mas sendo assim, está fechado, né? Acordo fechado, corta esses gastos que nós passar o mês com o dinheiro que todo mundo faz isso. Muito bonito uma coisa dessa, viu? É bonito demais. Aí quer dizer que o único gasto que é cortado é o meu. O dela ela mantém. Aí como é que funciona isso mesmo? E eu que fico sem gastar nada. Ei, Sara, minha filha desse jeito aí está difícil só para mim.